A CIDADE NO BRASIL Enquanto vocês viverem os dois juntos vai ser muito difícil. O Ocidente já foi há quase dois anos, ela não tem melhorado. Ela está muito melhor, não tem comparação, mas não senta as pernas, não anda. Ana, a flor precisa de apoio. Música A manhã vem que eu ajentar a Ana. Colana? Colana, a flor. É Ana, o conservador. Também não sei porquê que mandaste-te embora ao enfermeiro. Porque era muito caro. Eu mando embora ao enfermeiro porque quero ser eu cuidar de ti. Foda-se! Foda-se! Foda-se!